Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem aqui comigo, graças a Deus está tudo bem. Que vocês sejam todos bem-vindos, viu? Eu agradeço a todos vocês, primeiramente a nosso Seu Joabá, depois a vocês. Vocês estão chegando aí, estão se inscrevendo, estão me deixando mensagens, isso é muito gratificante, viu gente? Pessoal, hoje nós vamos fazer um tapete muito bonito, viu? Não vou dizer assim para vocês que é fácil, fácil não, gente. Quer dizer, não é difícil, se vocês tiverem como eu vou ensinar vocês a fazer, fica mais fácil. Para mim, que não tem quem me ensina, é difícil, porque esse tapete eu nunca fiz. Então, é a primeira vez, nós vamos fazer junto, viu? Se eu errar isso, vocês podem falar. Pode falar, não, a Mário Zé hoje está fazendo errado, mas nós vamos dar conta sim. Tenho certeza que eu vou conseguir, porque esse tapete é modelo de uma seguidora. Ela mora aqui em Turama e ela me deu, passou a foto para mim desse tapete. Gente, ele não é, se eu olho para ele, ele não é difícil, mas vai dar um pouquinho de trabalho e nós vamos conseguir fazer, viu gente? Então, vou só preparar a câmera para nós conversar, viu? Então, pessoal, primeiro eu tenho aqui a minha base, olha aqui, ó. Essa base, ela está com 70 por 45, mas se você quiser fazer ela um pouquinho maior, se quiser fazer mais larga, se quiser fazer mais larga, vai ter que usar mais faixa. No comprimento, tudo bem, não precisa. Nós vamos deixar ela aqui do lado, porque primeiro a gente vai fazer umas faixas. Olha, aqui eu tenho as minhas faixas, eu vou usar três cores. Vou usar esse laranja, vou usar vermelho e vou usar esse marrom aqui, ó, esse caramelo, não sei, ele é um caramelo. Para mim é um marrom, mas se ele é um marrom, claro. Então, primeiramente, nós vamos unir faixas, para depois a gente colocar lá. Então, o que nós vamos fazer? Eu não peguei a minha régua, deixa eu pegar aqui a régua para me falar para vocês quantos centímetros tem esse pedacinho aqui. Olha, esse pedaço vermelho aqui está com 11,5. Porque nós vamos começar por esse pedaço, esses aqui são os menores. Mas aí, só que nós vamos começar pelo maior. Esses pedaços vermelhos aqui, cada um vai ser dois. Esse maior aqui, que nós vamos começar, vai ser um só. Então, deixa eu ver a medida desse daqui, acho que ele está com 22. 23 ele está. Então, a gente vai começar por ele. Aí, eu vou pôr dois pedacinhos desse marrom aqui. Deixa eu ver quantos pedidos está esse aqui. Esse aqui está com 11,5. Mas é porque a gente vai perdendo a costura, né? Então, já vamos unir. Se vocês prestem atenção direitinho, não é difícil. Dá retrocesso, para depois nos manchar. Aqui, agora eu vou pôr o outro pedacinho do outro lado. Deixa mais ou menos um pé de máquina. Um pé de máquina, gente, é meio centímetro. Depois, essas faixas, vai ter que ser passada. Então, ricada aqui, ó. Esse tecido que eu estou usando aqui, tudo é brinde, viu, gente? Aqui. Agora, vamos pôr laranja. Eu vou pôr dois pedaços de laranja aqui. Depois, se precisar cortar, a gente corta. É bom, sempre que for unir, estar bem retinho assim, ó. E essas faixas estão cortadas com 5 centímetros de largura. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos pôr mais uma faixinha dessa laranja. Não está certinho, precisa acerta, para ficar retinho. Porque senão, depois, não fica retinho a costura, a faixinha. Essa aqui é a primeira faixa que a gente vai ter. Olha aqui. Ficou essa faixa desse jeito aqui, ó. Vamos ver se dá para vincar ela. Se der para vincar, a gente já vai colocar lá na base. Vai dar para vincar. Mas eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer a segunda faixa. Porque vai ser colocada uma por uma lá. Se você quiser fazer também, ou emendar todas, depois pregar. Mas eu vou pregar uma por uma na base. Agora, depois dessa aqui, aqui, ó. Eu pus por ordem. E essa menor é a última. Essas menores são as últimas. Essa aqui acho que não é, não. Agora eu já vou pegar essa daqui. Porque olha aqui como que vai ficar, ó. Está vendo? E essa aqui está... Olha aqui. Vai ficar assim, ó. Um pouquinho menor. Deixa eu acertar essa. Você tem que acertar a outra. Vou tirar um pouquinho aqui. Para ficar certinho. Está vendo? Tem que ficar sempre letinha. Olha aqui. Agora, eu coloquei esse aqui. Então, agora vai ser esse aqui, ó. Esses aqui, eu vou descer o menor para o maior. Esse aqui vai para o menor, o menor para o maior. Não. O maior desce para o menor. Agora aqui, ó. Isso aqui. Está vendo? E esse vai ser aqui. Olha aqui. Deixa eu mostrar para vocês como que vai ficar. Esse menor. Esse aqui vai passar um pouquinho aqui. E... Deixa eu pôr o outro aqui, ó. E o outro vai vir um pouquinho aqui também, ó. Está vendo? Vai ficando assim, ó. Está vendo? Está vendo como vai ficando? Mas vamos unir aqui mais uns para vocês verem. Esse laranja vai sobrar. Depois a gente corta. Os pedaços que sobraram, às vezes, dá para pôr em outro. Aqui. Esse aqui está meio tortinho, ó. Depois a costura fica torta. Então, não é ruim. Esse aqui, agora, nós vamos fazer dois desse aqui. Então, eu vou fazer esse aqui. Eu nem vou ficar cortando o vídeo, porque senão não vai dar para você ir para prender. Ele é fácil em termos, né, gente? Então, eu vou fazer um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui esse tamanhozinho. Esse aí sempre mede para ficar certinho. Eu sempre tiro aqui, ó, a cerca na hora de entregar. Aí, desse tamanho, eu cortei quatro. Vai ter que ser sempre na hora de pregar e acertando. O que é que eu faço? Eu cortei essa faixa aqui com vinte e dois e meio, esse primeiro vermelho. Aí, eu vou diminuindo com um centímetro e meio. E a mesma coisa, essas aqui. Sempre eu ponho um centímetro e meio a menos. Esses dois aqui já estão pegados. Agora, vamos pôr laranja neles. Esse aqui está pronto. E aí, tudo torto, olha aqui, gente. Na hora que a gente vai cortar, o certo é cortar na base. Aí, fica retinho. E eu vou pregar esses aqui. Nós já vamos montar esse aqui lá na base para vocês verem como vai ficar, como vai ficar bonito. Esse aqui está certinho. E aí, fica aqui. E aí, fica aqui. E aí, fica aqui. Faltam um lado desse aqui só, aí nós já vai pregar. Pronto. Acertei lá, passar essas faixas aqui, eu vou levar essa lá no ferro, vou passar e já nós já vai montar. Pessoal, agora nós já passei eles, olha aqui, as três faixinhas já. Mas não é só essas três não, a gente vai ter mais faixa. Isso aqui é só pra gente dar o começo. Olha aqui, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó, marcar o centro. Centro aqui e centro aqui. Tá vendo? Centro assim e assim, tá certinho? Agora vamos pegar aquela faixa primeiro, que é uma só. Aqui, ó. Vamos ver onde que tá o meio dela. Certo, ela vai ter passado a costura aqui. Deixa eu ver se dá pra passar pra não abrir a costura. aqui, ó, não quer abrir, não. Mas vamos dobrar assim mesmo, deixar assim. Tá certo e o meiozinho, fica bonito. Aí, vamos brincar aqui o meio. Aqui, marquei o meio, né? Do vermelho, tá marcado o meio. Agora, vamos pôr aqui. E aqui tem que ficar no meio também. Vamos pôr aqui no alfinete. Vamos pôr no meio certinho aqui, ó. Isso aqui a gente vai cortar essa sobra que sobrou aqui. Isso aqui pode ser que dá lá no final. E aí, vamos pôr no meio alfinete aqui, que... Senão, ela vai ficar solta. Isso aqui também. Aqui não está mais ou menos certo. Porque como já não vai costurar ela, nós vamos pregar já a outra direto. Ó, aqui agora já pode cortar. Os dois lados já cortaram. Aí, vamos deixar esses pedacinhos que eles aí servem pro final. Ficou assim, né? Essa faixa. Agora, as outras duas são iguaizinhas. Então, nós vamos pôr uma de cada lado. Então, vamos deixar essa aqui e vamos pôr essa. Ó, a mesma coisinha. Agora, a gente vai pôr aqui, porque nós vamos pregar uma na outra. Porque ela vai ficar assim, olha aqui. Olha como que ela vai ficar. Vai ficar uma maior e a outra menor. Então, nós vamos pôr aqui no meio, marcar o meio. Vamos marcar aqui na faixa, que é melhor. O meio aqui. Agora, vamos virar aqui e pôr o meio certinho aqui. E vamos pôr também um alfinete. Aí, pra lá, dá pra deixar assim. Tá vendo? Aqui tá nozinho. Aqui, ó, já vou cortar. Agora, vamos passar uma costura aqui. Vamos passar uma costura aqui. E já pregar esse daqui. Tá dando retrocesso, pra ficar bonitinho. Agora, aqui já pode abrir na costura na hora de passar a costura. Aqui, ó. A gente já vai abrindo a costura. Deixa eu chegar mais perto, porque acho que tá muito longe. Agora, tá dando pra fazer direitinho. Vou tirar esse alfinete aqui, pra passar a costura. O paquete não é difícil, né? Um pouquinho complicado, trabalhoso, né? Pronto. Agora, agora já vamos virar aqui. Essa pra cá. Olha como vai ficando. Isso aqui não dá pra vocês verem. Essa aqui agora vai ter que brincar e pôr o alfinete. Vai ter que todos, vai ter que fazer isso aqui, ó. Vai ter que brincando e pôr o alfinete. Porque, senão, depois na hora de pregar a outra aqui, não dá certo. Aí, fica enrugado, fica feio. O certo é passar uma por uma. Agora, vamos a outra faixa do outro lado. Nós já tinha emendado duas. Então, vamos lá. Vamos marcar o meio também, pra ficar certinho. Aí, marca o azul meio. Então, vamos pôr aqui, agora. E vamos pôr o alfinete. Tirar esse alfinete aqui. Pronto. Mas, vamos cortar aqui, porque ele já não fica atrapalhando. Vai, saiu a nua. Então, nós já vamos passar outra costura, pra costurar o outro. Aí, vamos abrir aqui a costura também. Vamos abrir aqui a costura também. Se quiser fazer também com a costura deitada. Gente, se quiser, você pode fazer com outro tecido, se quiser, com tripulina. Pode fazer nesse lugar desse vermelho, você pode pôr estampado. Vou cortar esse perfeito também. Ai, aqui, vou pôr uma coisa errada. Ah, não, tá certo, tá certo. Vou tirar aqui já o seu pilhete. Pronto, esse está pronto. Esse aqui também pode tirar. Então, deixa eu chutar mais pra lá, pra vocês verem melhor. Se eu for, vou levar lá no ferro, vou passar o ferro aqui pra ficar mais fácil. Porque esse brim, ele é grosso. Ele não é o fim. Enquanto estiver assim, não está bonito. A hora que estiver montado, vocês vão ver que lindo que fica isso aqui. Olha aqui, como é que vai ficar bonito. Agora nós vamos montar mais duas faixas. Agora vamos lá. O vermelho são as duas maiores. Aí, vou pegar duas dessa aqui. Duas marrom. São quatro marroms, porque uma daqui e outra de lá. São quatro. Não está dando para vocês verem direito. Aí, não vou botar, ele dá pra ver melhor. Está vendo? Vai ficando assim. Agora aqui, ó. Vou usar essas duas vermelhas. Um, mais duas marrom. Marrom ou caramelo, porque ele acortece. Agora, vou unir essas aqui. Fazer essas duas faixas. Vou levar no ferro. Vou passar. Já volto pra gente montar. Fui lá. Passei. Olha aqui. Já uni as outras duas faixas. Passei. Todas, aí, vocês vão fazer só a do centro. Que é uma, uma. As outras sempre é duas igual. Aí, essa aqui é igual a essa aqui. Então, agora nós vamos pôr aqui. Pode até tirar esses alfinetes. Pra gente pôr aqui no centro, ó. No centro aqui. Vou pôr o alfinete. Sem pôr o alfinete, porque senão ela sai do centro. E aqueles pedacinho laranja que eu tirei aqui, ó. Agora deu pra mim usar eles aqui. Usei todos os quatro que eu tinha tirado. Vou pôr aqui agora. E eu vou pôr de cá. Pronto. Vou passar a costura agora. Depois do outro lado a mesma coisinha. Tá no passadinho. Fica mais fácil. Eu vou pegar o outro lado. Vou marcar por sempre. Esse aqui não tá marcado. E agora nem precisa pôr. A gente acerta bem acertadinho aqui, ó. Deixa bem espichadinho. Pode passar a costura. Tá no passadinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, pode só espichar o pano assim, ó, já pode pregar. Tanto passadinho, né, gente? Porque se não tiver passado, aí tem corofilete, porque senão enruga tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos acertar bem, acertadinho assim, ó. Vamos pôr aqui o alfinete. Ó, esse lado já tá pronto. Agora eu vou pregar a faixa do outro lado. Aqui, agora eu vou pregar essa desse lado e a gente já vai fazer o acabamento. Olha aí como é que tá ficando. Então, vou pregar aqui. A outra faixa já está aqui. Eu vou só pregar aqui e nós já vamos fazer o acabamento. Pessoal, olha só. Prontinho. Agora é só fazer o acabamento. Olha como está ficando bonito. Então, vamos lá. Vamos fazer esse acabamento. Acabar esse tapete pra gente ver como é que vai ficar. Vamos ver se isso aqui vai dar essa faixa. Vai faltar um pedaço. Deixa eu ver se vai dar. Se vai dar. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ficar esse tapete. Eu acho que vai estar muito bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente pode tirar os apelete. A gente pode tirar os apelete. Vou fazer desse lado, vou fazer desse lado. Acho que eu já vou terminar o acabamento e já mostro pra vocês. Olha aqui, essas linhas. Depois a gente vai encatar todas as linhas. Pessoal, terminei. Olha que lindo que ficou, gente. Olha isso aqui. Eu achei que ficou muito bonito, né, gente? Olha aqui. Então, é aquilo que eu falei. Vocês medem esse quadro do centro, essa faixinha do centro. Aí, vocês vão diminuindo as outras. Um centímetro e meio. Essa aqui também. Conforme o tapete do seis, vocês diminuem. Vocês vêem, essa aqui eu coloquei com vinte e três. Essa daqui, parece que foi com onze. Cada uma. Aí, eu vou diminuir. Essa daqui eu vou aumentando. Um centímetro e meio. E essa daqui eu vou diminuindo um centímetro e meio. É só isso aí, gente. Dá pra vocês fazerem. Dá. Fica muito bonito, gente. Então, vamos só nos abraços. Hoje vai para a Maria Luísa. Ela é de Santa Helena, Goiás. Ela vai fazer aniversário agora dia onze de outubro. Então, dona Maria Luísa, um grande abração pra senhora, viu? Muitas felicidades, muitos anos de vida, Muita saúde e muita prosperidade, viu? Um grande abração, um beijo de coração. E também vai para Solange, do Rio de Janeiro, Bairro Bangu. Maria José Ribeiro. Ela é de Goiânia, Goiás. Anísia Antunes, Assis, São Paulo. Maria Rosa Santos, Salvador, Bahia. Sônia Regina, Colorado, no Paraná. E Selma Soares. Ela é do Belém do Pará. Então, um grande abração a todas vocês. E um beijão no coração de cada uma, viu, gente? Então, até o próximo vídeo, viu? Espero que vocês tenham gostado do tapete. Eu gostei, viu? Eu gostei. E aí? Vamos lá. Eu gostei. Eu gostei. O que é isso?